Oi gente, mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é mais um vlog. Vou gravar pra vocês tudo aqui no sítio no final de semana, domingo tem o chá revelação, então eu vou gravar. E gente, acabei de encerrar o vlog, já tô começando outro. Então se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho, comenta e compartilha com todo mundo e vamos pro vídeo. Gente, vou começar mostrando aqui o quarto, ó, a gente tá dormindo, né, tem muita bagunça aqui, ó. E vou mostrar lá fora. Aqui é o banheiro, aí tem esse corredor aqui. A sala. E ó. Eu acho que não sei o que eles estão fazendo lá. Ó o Arthur. Fala aí, Camille, pro meu vídeo. Não foi. Não me arrumei, tá bom, pessoal? Vai pro canal, Dani. O meu filho, ele tava tentando segurar a mãe. Eu tô gravando vídeo pro canal. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, você tá feio, né, minha mãe? Fala, oi. Oi. Que porra no piscinho. Eu tô esperando o Denis ter a coragem pra ele tirar a coragem pra ele tirar a coragem. Tira a coragem não, comer comida. Eu não tomo café, você não quis, todo mundo que eu tomo café. O Denis tá no quarto, pão. Brincadeira, amor, você é muito lindo. O Denner vai tirar fotos minhas. O que você falou? Gente, eu coloquei o biquíni azul. O Denner foi buscar o meu short pra eu impor. E já que eu vou tentar tirar umas fotos na piscina. Eu tirei umas fotos, não gostei muito, mas passei. Agora eu tô aqui no sol, já tô pegando a marquinha. Eu vou mostrar pra vocês. O Denner foi buscar o biquíni azul. Gente, tô deitada aqui no sofá, sentada, né? Eu cansei de tecido, eu tirei foto com o meu celular em base d'água, eu gravei vídeo, na verdade, vou postar aqui E o meu celular vai descarregar, porque eu não posso carregar ele agora, porque ele ainda tá meio molhado no conector, né? Aí o iPhone avisa que ele... Gente, aquela hora que eu comecei a gravar, meu celular descarregou, aí eu tomei banho, cheguei por aqui na piscina, tomei banho E fiquei deitada aqui, aí agora eu arrumei, minha cunhada fez uma trança no meu cabelo E o Daniel tá ali, ó Assistindo Big Brother TV O que? Trança A dente Radeira Lodge E agora a gente vai esperar, né? Porque não tem nada pra fazer Bom dia, gente Então Ontem eu não gravei mais nada, porque Eu dormi, tava cansada Mas vou gravar tudo pra vocês hoje O chá revelação, vou deixar um videozinho assim, que ele montou na decoração E ontem o meu celular descarregou, né? Bem na hora que eu tava falando E... Aí eu nem me ensinei depois, mas eu estou aqui de volta descabelada Acordei agora, acordei nove e meia, né? Agora já são quase dez horas Mas eu vou gravar tudo pra vocês durante o dia Hoje eu vou chá revelação A Deide só tá comendo, porque ela só faz isso Olha lá, tranquilo Ô, Tutu Arthur Gente, olha o tanto que o dedo tá vermelho Bom dia, gente Olha, eu sou lindo, bonito e gostoso Ai, olha Olha só É, lindo e perfeito Olha o que eu faço Gente, eu e a Valentina tomamos banho Olha como a Valentina tá linda Ela só, que ela vai pôr azul Ela tá com a roupa rosa, né? A mãe dela vai trazer a roupa azul dela Tô queimada Fala alguma coisa Oi Então, já que eu vou arrumar meu cabelo, passar maquiagem E lá vai aqui Gente, tô quase pronta Ó, meu cabelo tá enrolado aqui Fiz a maquiagem, ó Queria ter feito um desenhado, né? Já que eu vou mostrar meu look pra vocês Acabei de vocês voar Agora que eles começam Pode cantar Tudo certo? Todo mundo junto aí Vamos com quem não vai 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 É agora, é agora! Não, calma, calma, geral! É menino, menino! Menina! Menina! Gente, já é segunda-feira, ontem eu esqueci de terminar o vídeo, eu tava super eufórica, eu acho que deu pra perceber porque eu quase não gravei, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, desse vlog rapidinho, né, gente? Tia Maria Clara, eu sabia desde o começo, eu sempre falava, é Maria Clara, é Maria Clara, e eu acertei, eu tô muito feliz, Tia já ama, então eu espero que vocês tenham gostado, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com todo mundo, e um beijo e até o próximo vídeo!